Olhar, penetrar no horizonte, nem escutar melodia de felicidade E sonhar, sonhar sorriso de um criança Já acordar pra bem ser feliz E sonhar, sonhar sorriso de um criança Já acordar pra bem ser feliz Já vou lá, esposa, nenha slá Já vou coro sem ti, desejo da má Repará, és multita roteó e alegria que ele te prometeu Já vou lá, esposa, nenha slá Já vou coro sem ti, desejo da má Repará, és multita roteó e alegria que ele te prometeu Medita, vou espiar pra mar Oi, é passeio, vou sentir um estrela E na boa mão pega um flor Natureza, dita culpó Medita, vou espiar pra mar Oi, é passeio, vou sentir um estrela E na boa mão pega um flor